Nós chegamos à Alemanha em janeiro de 1921, 21 não, 21 de janeiro de 1938, já com a informação que iam nos entregar a Anitta, né? Nós fomos a Gestapo, acompanhadas por um advogado francês que nos acompanhou desde Paris, Métodronjón, e lá na Gestapo minha mãe e eu pedimos por favor, por tudo quanto havia, que nos permitissem que a Olga nos entregasse a Anitta, pessoalmente, para que ela avise que a Anitta passava dos braços dela para os braços da avó. Dizeram que a mãe pedia impossível isso. Aí, à vista disso, nós esperamos, veio uma funcionária lá da prisão, trazendo a Anitta do colo, a Anitta chorando, coitadinha, com as lágrimas correndo ainda, naturalmente, da separação da mãe, né? Eu imagino que deve ter sido um momento muito trágico para a Olga, né? E ela se refletiu na criança, ela não entendia o que estava acontecendo, mas estava com a carinha toda molhada de lágrimas, assustada. E aí nos entregaram, Anitta. Minha mãe tomou-a nos braços, mas ela era bastante pesada já nessa época, né? Ela era humana, já era uma criança forte, crescida. Minha mãe aguentou com ela até o táxi, né? Até o carro que nos esperava na porta, né? Aí saímos, tomamos o carro, ia até o hotel, apavoradas, com medo que fosse uma cilada, que de repente nos tirasse a criança, né? Nós tivemos que esperar várias horas no hotel, que o trem para ir à noite. Então nós ficamos até às sete, oito horas da noite naquela angústia. A cada vez que batíamos na porta do quarto do hotel, a gente pensava que já era a Gestapo, que vinha buscar a Anitta. E fomos para a estação, a mesma situação, porque imagina que fosse a Cretas da Gestapo, circulavam ali em torno de nós na estação, né? E a gente com medo terrível, que nos arrancasse a criança. Tomamos o trem, com a Anitta no colo, eu me lembro que eu subi com a Anitta no colo. Então, nos fechamos na cabine e cada vez que batiam na porta da cabine era aquela angústia, medo que fosse a polícia, a Gestapo. Só fomos respirar um pouco depois que passamos a fronteira. Minha mãe sentava na cama com a Anitta, abraçada com a Anitta, e eu em pé ao lado dela. Depois passou a fronteira, a situação acalmou um pouco, né? Chegamos a Paris, os amigos nos esperavam na estação, né? Mas aqueles momentos, aquelas horas que mediaram entre a entrega da Anitta, a nossa passagem à fronteira, eu jamais esquecerei. A Anitta no colo, eu jamais esquecerei. Na década de 30, quando as manifestações de intolerância se espalhavam pela Europa, prenunciando a eclosão da maior guerra da história da humanidade, o drama de uma menina comoveu o mundo. Sua mãe, a judia Olga Benário Prestes, tinha sido deportada grávida para a Alemanha nazista pela ditadura de Getúlio Vargas. Anitta Leocádia Prestes nasceu em Berlim, numa prisão da Gestapo, em novembro de 1936. Na época, seu pai, o líder comunista Luiz Carlos Prestes, também estava preso no Brasil, isolado numa cela solitária. A avó, Leocádia Prestes, iniciou então uma campanha internacional pela libertação dos dois. E percorreu a Europa numa luta desesperada para salvar o filho e a neta. O resultado foi um movimento mundial de solidariedade. Pressionado, o regime nazista concordou entregar Anitta em janeiro de 1938. A menina nunca mais veria a mãe, morta quatro anos depois na câmara de gás de um campo de concentração. E só conheceria o pai com quase nove anos de idade, quando ele finalmente saiu da prisão, em 1945, beneficiado por uma anistia. Após uma vida pontuada por separações familiares, perseguições políticas, exílio e clandestinidade, Anitta Leocádia mora hoje com a última irmã viva de Prestes, Lígia, no Rio de Janeiro, onde leciona História na Universidade Federal. Formada ainda em Química e Economia, tem cinco livros publicados. Neste depoimento, ela analisa a trajetória política do pai, um personagem que marcou profundamente a história do país no século passado. E fala também da mãe, que só conheceu por 14 meses. Minha mãe, Olga Benário Prestes, foi presa junto com meu pai no dia 5 de março de 1936, aqui no Rio de Janeiro, pela polícia de Filinto Miller, isso ainda antes do Estado Novo, em 1936. E ela era uma comunista internacionalista, comunista alemã, e tinha sua cabeça a prêmio na Alemanha nazista. Estava em plena Alemanha nazista do tempo de Hitler. E foi extraditada por Getúlio Vargas, sem nenhuma culpa formada, não havia nenhuma acusação contra ela. E, dessa forma, ela foi, na calada da noite, extraditada para a Alemanha, onde um navio cargueiro, com ordem de não parar em nenhum porto europeu. Foi direto do Rio de Janeiro a Hamburgo. Porque, se o navio já havia experiência com outros prisioneiros, de navios que paravam na França ou na Espanha Republicana, daquele período, e que os dockers, os portuários desses portos, arrancavam do navio esses prisioneiros. E os portuários, tanto do Avre como de portos da Espanha, estavam dispostos a fazer isso em relação à minha mãe e a uma outra comunista alemã, a Elisa Evert, que foi deportada junto com ela. Então, foi um navio direto para Hamburgo, onde elas desembarcaram, uma viagem pesadíssima, ela já estava no sétimo mês de gravidez, onde elas desembarcaram com um esquema impressionante policial. A minha avó, a Leocádia Felizardo Prestes, e a minha tia Lígia, que estavam em Paris nessa época, liderando uma campanha internacional pela libertação dos presos políticos no Brasil, ainda conseguiram que um advogado de renome na França fosse a Hamburgo para tentar tomar alguma providência. Mas ele não conseguiu nem chegar perto, nem vê-la, porque o esquema de segurança organizado pela Gestapo nazista era de tal ordem que era impossível qualquer contato. Dali, ela foi levada para uma prisão na Alemanha, onde eu nasci dois meses depois, em novembro de 1936. Uma prisão em Berlim. É, uma prisão em Berlim, onde eu nasci. Então, foram essas circunstâncias que eu nasci, muito difíceis para a minha mãe. Mas a campanha internacional, de que eu ia falando há pouco, liderada pela minha avó paterna, Leocádia Felizardo Prestes, uma mulher muito corajosa, que nunca tinha participado diretamente da política e deixou suas filhas em Moscou. Ela morava em Moscou nessa ocasião. Deixou suas outras três filhas em Moscou e acompanhada pela filha mais moça, Lígia Prestes, se deslocou para Paris e percorreu toda a Europa, diversos países europeus. Estava disposta a ir aos Estados Unidos, só não foi aos Estados Unidos, porque o governo americano não deu visto, não permitiu de nenhuma forma a presença dela nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, diga-se de passagem, havia uma intensa campanha Prestes pela libertação dos presos políticos, no Brasil. Então, essa campanha internacional, que se estendeu à Austrália, a países asiáticos, mas cujo centro efetivamente era Paris, na Espanha, a Espanha republicana, ainda antes de Franco, houve grandes atos públicos. Temos fotos, algumas, dessa grande campanha. Foi essa pressão internacional. Hoje em dia, se a gente consulta os arquivos existentes aqui em algumas instituições públicas, verifica-se a quantidade de cartas, telegramas, que chegavam do mundo inteiro para Getúlio Vargas, exigindo a libertação dos presos políticos no Brasil, melhores condições para Luiz Carlos Prestes e para outros presos políticos. E foi a força dessa campanha que conseguiu a minha libertação. Então, com 14 meses de idade, já em janeiro de 1938, depois de minha avó e minha tia Lígia terem ido, inclusive acompanhadas por senhoras que faziam parte dessa campanha, terem ido três vezes a Berlim, a Gestapo, a polícia alemã, não terem nenhuma dessas vezes conseguido falar com a minha mãe, nem vê-la sequer. Afinal, a Gestapo, incomodada por aquela campanha, que emocionou muito a opinião pública, porque, afinal, das contas, tratava-se de um bebê, de uma criança que tinha nascido nessas condições e que corria o risco de ser entregue a um asilo nazista. E no asilo era porque a minha mãe tinha a maior pavor. As crianças perdiam o nome, viravam o número. Quer dizer, uma criança muito pequena, de meses, de um ano, passados os anos, como é que vai localizar essa criança? Muito difícil. Então, a força dessa campanha foi muito importante, tanto que eu sempre digo que eu me considero, assim, filha da solidariedade internacional. Foi a força dessa campanha que conseguiu, que, afinal, a Gestapo, incomodada por essa campanha, me entregasse a minha avó e a minha tia, ainda cometendo um ato de extrema maldade, que, embora as duas pedissem, de todas as formas, que, pelo menos, a minha mãe pudesse vê-las, não precisava nem falar, mas ver que eu estava sendo entregue à família, à família do meu pai. A Gestapo não permitiu isso de maneira nenhuma. E foram momentos de muito desespero para ela, porque ela não sabia qual era o meu destino. E só alguns dias depois, que ela, através de correspondência, conseguiu ficar mais calma, saber que eu estava em boas mãos. Então, a história foi essa. Dessa forma, quer dizer, que eu fui resgatada, fui levada pela minha avó e a minha tia para Paris, e a campanha continuou. Continuou, eu até tomei parte depois, já maiorzinha, por exemplo, em Cuba, já depois que minha avó tinha morrido, essa campanha Prestes continuou, isso já no ano de 1946, eu já tinha seis anos, eu fui com a minha tia Lígia, grande campanha de solidariedade também pela libertação dos presos políticos aqui no Brasil. Quer dizer, então, sem dúvida que esse movimento foi importante, não só para salvar a minha vida, embora não tenha conseguido salvar a vida da minha mãe, melhorou as condições de carceragem do meu pai, foi a força da campanha que levou a polícia aqui, do famoso, do famigerado Filinto Miller, a permitir que Luiz Carlos Prestes se correspondesse com a família, que ele, durante todo um ano, não tinha nenhuma notícia, estava inteiramente, assim, paredado, isolado aqui, na Polícia Especial, no Rio de Janeiro. Então, Polícia Especial. E foi essa pressão internacional que, afinal, levou a que permitissem que ele começasse a se corresponder com a mãe, com as irmãs, enfim, com a minha mãe mesmo, presa lá em Berlim, depois ela foi para os campos de concentração, depois que eu fui retirada de lá, ela foi transferida para vários campos de concentração. Uma correspondência muito irregular, mas, de qualquer maneira, também já era uma vitória, tinha melhorado um pouco a situação. Desde bem pequena, tanto a minha avó, enquanto ela esteve viva, como a minha tia, que depois me criou, nunca esconderam a verdade de mim. Eu sempre soube e sempre me orgulhei muito dos meus pais. Eu sabia que ambos eram revolucionários, comunistas, e que estavam presos por lutarem por o bem da humanidade. É claro que isso numa linguagem adequada a uma criança. Não sei se três ou quatro anos, que eu me lembro, quatro, cinco anos, eu já tinha consciência dessa situação. Esperava as cartas do meu pai, que chegavam do Brasil e eram lidas pela minha tia, pela minha avó. Então, eu participava, não houve trauma nenhum, não. Eu tinha consciência disso. Sempre na sala da nossa casa lá no México, que as minhas primeiras recordações são do México, havia na parede uma foto da minha mãe e outra do meu pai, então eu os conhecia, sabia quem era, me orgulhava muito da vida deles e, enfim, aceitava isso, evidentemente, que lamentava o fato de não ter pai e mãe de carne e osso. Até contam que eu dizia que, diferentemente das outras crianças, meus pais eram de papel. Então, evidentemente, eu sonhava em conhecer meus pais, viver com eles, como toda criança. Mas, assim que eu tenha sofrido um trauma especial, não seria verdade. Tem uma carta muito interessante, as cartas, em geral, são muito interessantes, mas tem uma carta dele para a minha avó, lá no México, preocupado com a minha educação, na criança pequena. E muito preocupado de que eu não pensasse que os meus pais, ele e a Olga, pudessem, de alguma forma, se sentir felizes. E ele dizia que era importante que a minha avó e a minha tia incutissem em mim a seguinte ideia, de que, para ele e para a Olga, a felicidade consistia na consciência do dever cumprido. Então, eles eram pessoas extremamente felizes, e que, de maneira nenhuma, eu deveria ser infeliz ou pensar que eles fossem infelizes. Eu só fui conhecer meu pai já com quase nove anos, depois da anistia aqui no Brasil, em 1945. Porque eu, primeiro, fui para a França, depois nós fomos, a minha avó, a minha tia e comigo, foram para o México, por pressão dos amigos, dado a proximidade da guerra, a guerra se aproximava. Então, nós viajamos para o México, que nos concedeu o asilo, e realmente vivemos lá no México, a minha avó faleceu. E depois, em 1945, com a anistia aqui no Brasil, com a vitória, meu pai saiu da prisão, junto com todos os presos políticos, e só aí que, então, nós pudemos vir para o Brasil. Foi a primeira vez que eu cheguei ao Brasil e conheci meu pai. Tem até uma foto da nossa chegada, que foi uma grande manifestação aqui na época, que era o aeroporto Santos Dumont. Quer dizer, ele está com os olhos marejados de lágrimas. A gente vê como ele está emocionado com esse encontro. E, efetivamente, devia ser muito emocionante para ele. Ele já sabia que a minha mãe tinha sido assassinada. Estava tendo a oportunidade de rever a irmã, que ele não via há 15 anos, e de encontrar a filha que ele não conhecia ainda, que era a filha da Olga. Então, para ele, isso tudo era muito emocionante, depois de nove anos de prisão. E, digamos, melhor do que eu falar a respeito disso, eu acho que a leitura desse livro que nós lançamos no ano passado, eu e a minha tia. Somos as organizadoras do livro. Se chama Anos Tormentosos, Luiz Carlos Prestes, Correspondência da Prisão. O Prestes era uma pessoa humana, uma pessoa preocupada não só com a família, mas com a humanidade, com o futuro da humanidade. Ele estava lá sofrendo na prisão, mas preocupado com a guerra, com milhões de pessoas que estavam sendo sacrificadas e morrendo no mundo inteiro, principalmente no cenário da guerra. As preocupações intelectuais. Ele não era uma pessoa que se preocupasse só com política. Evidentemente que o centro da vida dele era política, mas ele se preocupava com literatura. Quer dizer, o que ele conseguia na prisão, que a minha avó mandava para ele, que a avó dele, a minha bisavó lá de Porto Alegre, também mandou muita coisa para ele, os primos e depois alguns amigos mandavam livros de o que a polícia deixava passar, que não fosse, evidentemente, marxismo nem comunismo, ele lia e comentava nessas cartas. Então, ele leu, todo o Diderot, os grandes filósofos, ele leu na prisão, estudou, fazia comentários a respeito disso. Ele lia literatura, poesia, ele era um grande admirador da poesia, ciência, as mais variadas, os mais variados ramos da ciência, ele lia e comentava, música. Então, diferentes assuntos, ele trata nessas cartas e mostram, revelam como o Luís Carlos Prestes era uma figura multifacética, muito diferente daquilo que se escreve e se diz a respeito dele em geral. A imagem que é passada, eu acho que muito fabricada pelos seus adversários e inimigos, é de um homem fechado, intolerante, duro. Quem o conheceu pessoalmente, não sei se algum de vocês aqui teve essa oportunidade, sabe que não era isso. Chegamos aqui, eu conheci meu pai, fomos todos morar juntos, inclusive ele foi eleito senador na época, o senador mais votado da República na época, e morávamos aqui no Rio de Janeiro, eu fui estudar numa escola pública, meu pai fazia muita questão disso, que eu fosse uma escola pública, na época, aliás, as escolas públicas eram muito boas, embora a direita dissesse que eu, como eu era filha de senadora, andava de Cadillac com motorista, na realidade eu estudava numa escola pública, junto com crianças pobres, na escola que ficava pertinho da nossa casa, eu ia a pé, acompanhada ou pela minha tia ou por uma companheira que morava por nós, não tinha nada de mais, levava uma vida de criança normal, comum. Sim, então, nesse período, foi até um período feliz, mas muito curto, porque logo, logo começou a Guerra Fria, o período da Guerra Fria, a perseguição muito intensa aos comunistas aqui no Brasil, o fechamento do Partido Comunista, em 1947, maio de 1947, a cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas em janeiro de 1948, e meu pai teve que ir para a clandestinidade, sair de casa e ir para a clandestinidade. E a perseguição era muito grande. Eu, na época, não sabia, porque até a família, as minhas tias, evidentemente, não me diziam que era uma criança, cartas anônimas me ameaçando, eu não podia andar sozinha, tanto a família como o partido não deixavam que eu andasse sozinha, porque achavam perigoso, eu podia ser raptada, podia acontecer alguma coisa comigo. Então, a situação começou a se tornar muito dura, muito difícil, e o meu pai, a direção do partido, achou que era melhor eu sair do país. E aí, eu, acompanhada novamente pela Lígia, pela minha tia, que me criava, fomos para a União Soviética. Isso já foi em 50, 14 anos eu tinha na ocasião. E aí passamos um período longo, de sete anos na União Soviética, onde, efetivamente, eu pude estudar. Tive uma formação boa, a escola lá era muito boa, tanto que, quando eu voltei de lá, já moça com 20 para 21 anos, foi muito fácil fazer vestibular e entrar na faculdade aqui, porque eu tinha uma formação científica bastante sólida. Eu fiz toda a escola secundária em Moscou. Então, quer dizer, já foi uma ida e volta. E depois, já na vida de adulto, golpe de 64, repressão. Eu era membro do Partido Comunista, tinha uma bastante atuante. Fui perseguida, tive IPM, respondi IPM. Depois fui condenada a quatro anos e meio de prisão. Então, tive que novamente me exilar, porque aqui no Brasil, naquele momento, início dos anos 70, corria risco de vida. Tive sorte, e com a ajuda dos companheiros, embora eu já estivesse muito procurada pela polícia, eu consegui atravessar a fronteira, sair do país e novamente fui para Moscou. Aí eu fiz um doutorado em economia, inclusive na União Soviética, e só pude voltar com a anistia, porque eu tinha uma condenação, ordem de prisão preventiva, decretada, dientes civis caçados, políticos caçados por 10 anos, todas essas questões que tantos brasileiros, todas essas punições que tantos brasileiros sofreram. Então, eu só regressei, junto com o meu pai, em 79. estivemos exilados, eu estava exilada primeiro em Moscou, depois em Paris. Então, foram muitos vais e vens, muitos exílios. Essa geração de militares da qual o meu pai fez parte, da juventude tenentista, aqueles jovens que saíram da escola militar no final da década de 10, 18, 19, 20, 21, Prestes, Siqueira Campos, Juarez Tavra, Cordeiro de Faria, já não se formou sob a influência do positivismo. A influência do positivismo tinha sido anterior. Tinha sido na escola militar da Praia Vermelha, que foi fechada ainda em 1904, quando houve a revolta da vacina obrigatória. Depois, quando a escola militar foi reaberta, aqui no Rio de Janeiro, já foi no Realengo, e já com uma orientação muito mais profissionalizante. Ele, sob a influência de um professor da escola militar, resolveu entrar para a Igreja Católica e se batizou, até na Igreja de São José, que acabou sendo o padroeiro dele. Era o padrinho, é o que eu entendo muito pouco de Igreja Católica. Mas, na época, até a minha avó resolveu não se intrometer, ele estava interessado nisso, deixou, tinha 18 anos só, mas também durou pouco. Ele teve, parece, uma grande decepção que nunca ninguém soube qual era com a Igreja. No início, ele frequentava, ia à missa e tal, e depois ele teve alguma grande decepção, parece que com quem ele viu dentro da Igreja e se afastou. E ele contava depois que, durante a coluna, durante a coluna Prestes, ele ainda acreditava em Deus, mas era distante de padre. Isso aí, ele herdou da minha avó essa antipatia muito grande por padre, bispo, etc. Então, nem positivismo, nem catolicismo. A ideologia dessa juventude tenentista, dos chamados tenentes da década de 1920, era claramente uma ideologia liberal. Uma ideologia que não ia além da ideologia das oligarquias dissidentes. Quer dizer, a grande palavra de ordem desse movimento tenentista, qual era? Voto secreto. Essa era a grande bandeira que aglutinava as forças de oposição, à frente das quais se encontravam os tenentes, durante toda essa década de 1920, até a Revolução de 1930. Voto secreto que visava justamente desestruturar o funcionamento do pacto oligárquico em vigor na Primeira República. Pacto oligárquico, como vocês sabem, a oposição não tinha condição de ganhar a eleição, justamente porque o voto era a descoberto, manipulado, chamado voto bico de pena. Então, o voto secreto era a grande bandeira. E não por acaso, aqueles governos da República Velha jamais admitiram introduzir o voto secreto. Isso vai ser introduzido só já na chamada Era Vargas, no pós-30. Era um movimento bastante elitista, bastante substitutivo do povo. Quer dizer, qual era a visão dessa juventude militar? O golpe militar. Eles davam o golpe, derrubavam, no caso, era o Arthur Bernardes, e colocavam no seu lugar quem? Não o militar, era um político, pretendia que fosse um político civil, que fosse honesto, que fosse probo. Eles gostavam muito desse palavreado. E que cumprisse a Constituição Republicana de 1991. Era esse o ideário, o objetivo deles. Nada mais além disso. O Prestes vai se tornar comunista, vai aderir ao marxismo, depois de terminar da coluna. A coluna percorre o Brasil durante dois anos e três meses, e atravessa a fronteira com a Bolívia em fevereiro de 1927. Naquele período final da coluna, em que ele tinha tomado conhecimento da miséria assustadora das massas trabalhadoras do interior do Brasil, das massas rurais, que eles, elementos criados na cidade, educados na cidade, não imaginavam que fosse o interior do Brasil, eles ficaram profundamente chocados. E o Prestes foi mais longe que outros colegas dele, que outros companheiros do comando da coluna. ele se perguntava, um país tão rico como o Brasil e uma miséria tão assustadora para o seu povo deve haver alguma causa social. E ele reconhecia que não sabia qual era essa causa e que precisava, portanto, estudar. E a partir da Bolívia, a partir da visita do então secretário-geral do Partido Comunista do Brasil, como se chamava, o Astrogildo Pereira, um grande intelectual brasileiro, vai à Bolívia e leva uma maleta de livros marxistas para o Prestes. Aí ele começa a estudar, em condições muito precárias, evidentemente. No exílio, tendo que trabalhar de sol a sol para sobreviver e para assegurar a sobrevivência dos soldados da coluna que tinham chegado em um estado de miséria extrema na Bolívia, eles vão trabalhar em uma companhia boliviana, uma companhia inglesa sediada na Bolívia de abertura de estradas. Então é um trabalho muito pesado, de sol a sol, mas de noite, embaixo do mosquiteiro, que tinha mosquito que não acabava mais lá, era uma coisa terrível, a quantidade de mosquitos. Ele, numa barraca muito precária, começou a estudar marxismo. Aí que ele começou a estudar marxismo, se entusiasmou, e depois, já em 1928, um ano depois, quando ele, afinal, vai para Buenos Aires, Buenos Aires realmente é uma grande capital na época, com livrarias muito boas, com livros marxistas, coisa que no Brasil era muito rara, muito difícil de encontrar. aí ele vai ler o Capital de Março, vai ler obras de Engels, obras de Lênin, e aí que ele vai, evidente, em contato, inclusive, com comunistas latino-americanos, que ele vai avançar para o marxismo, vai se tornar adepto do marxismo, e vai procurar ingressos no Partido Comunista. Isso é um processo, que vai até 30, em que ele lança o famoso manifesto de maio de 30, que já é um manifesto, em que, embora ele não diga que está aderindo ao comunismo, na realidade, as bandeiras são as mesmas do Partido Comunista.